Fala galera, você está no Gameplay RJ, até quem fala com vocês é o David Jones E galera, hoje eu vou trazer uma notícia aqui muito interessante Foi uma entrevista feita com o mito dublador brasileiro Guilherme Briggs Dublador do Buzz Lightyear, dublador do Superman Talvez um dos mais famosos dubladores que nós temos no Brasil, um dos mais icônicos Eu sou muito fã do Guilherme Briggs É emocionante ver qualquer entrevista dele, é impressionante, o cara é um fenômeno, tá certo? E ele está há muito tempo dublando já, diretor de vários filmes, Disney, Warner, tudo, é um absurdo E ele fez uma entrevista com a Kotaku e ele fez críticas duras à dublagem brasileira de games E eu concordo plenamente com tudo que ele falou e eu acho que isso aqui, eu gostaria muito Eu vou deixar o link na descrição da entrevista completa para vocês verem Eu gostaria muito que isso aqui tomasse uma proporção muito grande e as empresas de games abrissem o olho Porque tem que escutar o que esse cara está falando, porque ele não é qualquer um não Principalmente em relação à dublagem, é uma autoridade no assunto, tá certo? Eu vou pegar aqui o que o Guilherme Briggs fala sobre a dublagem de games no Brasil e o que eu acho também Ele dublou alguns jogos já, ele dublou o Bane no Arkham Orange, ele dublou o Superman no Injustice Ele dublou outras coisas também, né? Os jogos da Disney, ele dublou o Buzz Lightyear, ele falou que acha que o dublador Mickey também Aí teve uma pergunta da entrevista da Kotaku, falou assim Com dublador e diretor de dublagem, você acha que os jogos dublados em português são criticados com razão? Aí a resposta dele Sim, eu não vejo muita qualidade na dublagem dos jogos Infelizmente, eu não sei se a dublagem está sendo feita de forma muito rápida Ou se o cliente passa com uma pressa muito grande ou mesmo o estúdio não está preparado Eu não sei Ele falou, eu vi através do Jovem Nerd que ele faz aqueles gameplays do Nerd Player Ver eles jogando um game e o cara falava umas coisas meio absurdas Não parecia nem que a pessoa estava interpretando Mas assim, eu preciso jogar e ver mais do que eu vi E amigos também reclamam, vem muita coisa errada Aí a pergunta da Kotaku Outros dubladores também reclamam? Sim, dubladores também comentam Caramba, dublagem está ruim, parece que foi feita de qualquer maneira Eu já vi gente que contrata até pessoas que não são atores para dublar os games Assim, isso é errado, né? Sou totalmente contra Como é o processo de dublar um jogo? No que ele é diferente de um filme ou série? Isso é importante É totalmente diferente Porque no filme você vê o ator, a interpretação dele Você vê mesmo a cena Já o jogo não Você escuta só o áudio do personagem e o texto Aí você faz mil frases sem imagem nenhuma E o diretor não sabe do que se trata E você fica meio, tá, e aí? Minha principal crítica à dublagem de games É que às vezes se perde muito o naturalismo Aí fica aquela coisa engessada Não gosto mesmo Então dublar games é um processo mais difícil? É mais difícil e cansativo dublar games Porque você não tem tanta respiração Você pega um arquivo atrás do outro Você escuta e grava, escuta e grava Tem hora que você fala Para um pouco, né? E ele fala o que ele acha que poderia ser feito para melhorar E ele acha que tem que vir direto da empresa que quiser dublar os jogos Falou aqui Tem uma bíblia explicando direitinho cada frase, cada intenção, cada cena E também os diretores dirigindo os atores Sem essa correria de fazer uma frase atrás da outra Para fazer de forma mais natural Aí falou Também não pode sucatear o mercado Tem que colocar empresas sérias, dubladores bons Porque eu estou vendo que tem muita gente assim Querendo fazer dublagem em games Porque acha que vai dar dinheiro Eu concordo em gênero, número e grau em tudo que ele falou E pelo que ele diz Realmente parece que o problema é um principal É a pressa, né? Pelo visto parece que os estúdios de dublagem no Brasil Recebem um bagulho para fazer em 5 minutos O negócio tem muito menos tempo para organizar tudo E é óbvio que a dublagem não vai sair 100% Nada feito com pressa sai 100% E vamos lembrar que nos Estados Unidos e na Europa Onde estão desenvolvendo jogos hoje em dia Eles fazem motion capture Então o ator que está interpretando a voz Também é o cara que interpreta o personagem Então essa realidade é muito mais forte E como assim que eles não têm as imagens do jogo? Isso não existe, cara Tem que receber as imagens do jogo Isso é o básico Isso é básico Eu já falei para vocês que eu já fiz dublagem Já dublei filmes Eu já vi Eu fiz curso de dublagem E tanto no curso quanto nos filmes que eu gravei A gente tinha as imagens do filme A gente viu o que estava acontecendo ali A gente via a intenção do personagem E se os diretores não estão preparados também Se os diretores não sabem Porque lá nos Estados Unidos Quando a gente faz dublagem O diretor da dublagem É o diretor do jogo É a mesma coisa E ele fala exatamente o que ele quer Então o problema da dublagem brasileira Parece ser claro Não receber as imagens Para poder ver o que está acontecendo Isso começa por aí O diretor não tem ideia do que está acontecendo Não é passado para cá Todas as intenções dos personagens E aí fica nessa Eu acho assim Que existem muitas dublagens boas brasileiras Que já foram feitas Por exemplo Beyond Two Souls Uma dublagem muito boa brasileira The Last of Us Para mim é a melhor até hoje O Injustice Dublagem muito boa também E aí a gente tem coisas meio bizarras Por exemplo Olha um exemplo A dublagem do Call of Duty Advanced Warfare Tem a dublagem do Gideon lá O amigo Ele parece que ele fala muito estranho Não é? Pega ele falando e os outros personagens Pega o dublador não é ruim Mas ele fala estranho sempre O Assassin's Creed Black Flag O Edward Kenner Ele sempre fala Parece que está gritando sempre Mas não está Isso é claramente direção E não saber qual é a intenção do personagem na hora Se eles não veem o que está acontecendo Se eles não veem a situação em volta Sabe? Ver o nível A estrutura de tudo Realmente está estranho Eu acho que isso aqui é muito sério E muito importante Que o Glenn Briggs Tenha trazido sua tona Vamos lembrar Lembrar Que a dublagem brasileira Em games É uma coisa recente Sendo que lá nos Estados Unidos Já acontece há 20 anos E aqui começou agora Mas Temos que melhorar E eu agradeço muito Que o Guilherme tenha metido a boca E falado mesmo Porque isso é muito importante Eu espero que Ubisoft EA Activision Sony Microsoft Todas essas que dublam Os seus jogos para o Brasil E fazem um bom trabalho Na medida do possível Vejam isso aqui E levem para o outro nível Porque o The Last of Us Foi um exemplo disso De como a dublagem Foi muito, muito boa Eu particularmente Gostei mais da dublagem brasileira Do The Last of Us Do que da americana Eu userei em inglês e em português Então O que vocês acham? Vocês concordam com o que o Guilherme falou? Eu concordo Eu acho que ele está certo Eu vou deixar o link da entrevista toda Aqui na descrição Para vocês verem, tá bom? Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei E disser no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Com mais um vídeo Com mais um vídeo Você faz o vídeo